Fala, Fala, América! Que pode enganar o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Dinada e preta do cerrado Quando o rei fogo no congado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador A minha história A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Ter essa Cora que eu venho Pelo salão E arrastando O seu vestido Redado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite! Que delícia! Coisa boa! Sejam muito bem-vindos à nossa festa ao Modelo Destaque Minas 2010. Para você que está aí do outro lado da telinha, no Abala Brasil, estamos aqui no evento Modelo Destaque Minas 2010. Muitas celebridades, música, modelos bonitas, um mega concurso e a participação de muita gente bacana. Eu conto com você aí do outro lado para poder abrilhantar ainda mais o nosso evento, ok? Agora nós vamos à apresentação dos nossos jurados, não é verdade? Eu quero aqui chamar o professor Demerval, que ele também está ligado ao segmento da moda e desfile no bairro Barreiro. Compondo também a nossa mesa de jurados, a Maria Alvarenga, ela é personal styling. A gerente do Parque das Águas, o meu amor, Isabel Cupertino. Com vocês, Chayane Ster. Seja bem-vinda, viu, amada? E para terminar, a nossa mesa de jurado para poder ficar uma loucura. JC Volotão, lógico! Arrasando! Para abrir o nosso evento com chave de ouro, nós vamos receber os vencedores do concurso Modelo Destaque Minas 2009. Vamos receber com muitos aplausos, o Anderson Cruz. Agora com vocês, o talento e o carisma de Wilson Mazzoni. Agora nós vamos receber o Anderson Martins. Estes foram os modelos Destaque Minas 2009. Agora para poder abrilhantar ainda mais o nosso evento, nós vamos receber os nossos convidados, que é a Erika Marques. E agora com vocês, Tamires Destaque Minas. E agora com vocês, Tamires Destaque Minas. E agora com vocês, Tamires Destaque Minas. A nossa próxima participante é a Ana Luíza Alves. A próxima participante é a Bárbara Ludmilla da Costa. A próxima participante é a Jennifer Oliveira. técnica para a Ana Luíza Alves. E agora com vocês, Tamires Destaque Minas. E agora com vocês, Tamires Destaque Minas. A nossa próxima participante é a Paisa Helena Loura. A nossa 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 participante é a Paisa Helena Loura. A próxima participante é a Paisa Helena Loura. A próxima participante é a Paisa Helena Loura. A nossa Paisa Helena Loura. A nossa participante é a 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 Paisa Helena Loura. A próxima participante é a Raissa Josi de Oliveira Balbino. Paola Oliveira da Silva. A próxima participante é a Valdivina Aparecida Rocha. Agora o nosso primeiro participante masculino dessa noite é o Douglas Euclides Feliciano. O próximo participante é o Gabriel Stonley. E agora eu faço questão de apresentar a vocês dois rapazes que estão aí no mercado brilhantando a noite mineira, os desfiles de moda de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E com certeza eles vão destacar e vão despontar no mercado nacional. É o Rodrigo e o Rodolfo. Outra ação agora é com a banda Sabedoria Nativa. A Sabedoria Nativa ela iniciou sua trajetória no cenário reggae de Minas Gerais em outubro de 2008. Composta pelos músicos Rafael Barroso, Breno Baldoni, Leandro de Souza, Paulo César, o PC, o Marcelo Caçapa, a banda vem desempenhando o papel de levar ao público, através de suas canções, mensagens que propõem um convívio melhor entre o ser humano e a valorização da vida. Vamos receber então a banda Sabedoria Nativa. Fala, fala americano Menina, jogue esse salto alto pra lá Calça e arrasteirinha, vem pro reggae, vem dançar Camisetinho, uma saia e um colar Para um outro incestino mais lindo e não Menina, jogue esse salto alto pra lá Calça e arrasteirinha, jeitinho encantador Ponto forte e simpatia, toda cheia de valor Menina, jogue esse salto alto pra lá